Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês muito babado, muita polêmica, mas claro que vamos te contar logo após a vinheta. Polêmica! Amizade chega ao fim! É, minha gente, eu disse para vocês, tchucas e tchucos, que a amizade continuava em off, mas já que deixaram de se seguir, então o que eu contei não era verídico. A Marina na América deixou de seguir a Ana Landim e vamos lá conferir. A Ana Landim também deixou de seguir Marina na América. Ciclos começam e ciclos se encerram. E esse foi mais um ciclo que se encerrou. O que passou entre as duas para o ciclo ser encerrado é que a distância, é que a ausência deixaram da amizade crescer, porque quando a gente fica com a amizade continuamente, quando a gente se vê muito, marca muito, se encontra muito, a amizade pode crescer ou talvez não, né? Mas quando você começa a viver mais a sua vida, criar mais seu conteúdo, cria uma distância. Então cada uma se distanciaram, cada uma foi viver sua vida. Eu acredito que seja isso. Mas e você? O que é que você acredita? Deixa aqui a sua opinião, porque nós só estamos trazendo os fatos que deixaram de se seguir. O verdadeiro motivo, não sabemos. Mas o que você acha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E a Mel E6 foi lá abrir o caixinha de pergunta. Foi bater um papo legal bacana com seus seguidores. E fizeram umas perguntas polêmicas. É a primeira vez que eu processo pessoas por calúnia e difamação, então tudo é bem novo pra mim. Demorou mais tempo do que eu imaginava que iria demorar pra começar o processo, porque as coisas são em português e a corte aqui é americana. Mas graças a Deus eu acabei descobrindo que eu tenho mais direitos do que eu sequer imaginava. Graças a Deus, um dia quando isso acabar, porque demora, viu? Demora agora pra rolar todo o processo aí. Mas assim que acabar tudo eu entrarei ao vivo com vocês. Já os processos do Brasil, muito mais tranquilo. Acho que é mais comum, de repente, esse tipo de coisa no Brasil. Advogado rapidinho, tudo, até porque também é falado em português. Não teve que pagar traduções e coisas assim. O do Brasil é capaz de ser mais rápido do que o daqui. Quando começaram com as calúnias e difamação, eu gastei 7 mil dólares para começar os processos. Eu pago 350 dólares a hora o advogado daqui. O do Brasil é mais barato. Já passa de 12 mil dólares, mas quando eu ganhar, eu ganhei a indenização e todo esse dinheiro de volta. Eu tive que fazer algo que eu falo pra vocês fazerem. Que quando você tá passando por algo que você não tá gostando, você tem que pegar aquilo e transformar em algo bom. Você tem que sempre procurar a Deus, em primeiro lugar, e a justiça aqui dos homens. Mas você tem que... Eu ter sido massacrada, espancada por algo que eu não fiz, claro que me doeu. Doeu porque eu nunca fiz aquilo e simplesmente pessoas botaram na internet e decidiram que aquilo era verdade. Jogaram pedra, 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 pedra. Sem parar que as pessoas na minha volta falavam, você tá bem? Ô, Suane, Suane pode fazer o que ela quiser na vida que eu vou lá jogar o tapete vermelho pra ela. Porque ter ela do meu lado durante aquele tempo pra conversar comigo, as meninas de Orlando no meio daquela tempestade todas abrindo a porta, mesmo podendo respingar nelas, me dando ali a palavra, sabe? Pô, foi muito importante passar pelo que eu passei. Esses momentos ruins da vida, eles são muito importantes, talvez tão importantes quanto os bons. Porque é nesta hora, em primeiro lugar, que você conhece a fortaleza que você tem. Milhares de pessoas nesses cinco anos de internet se inspiram na minha força, por histórias que eu contei pra vocês que eu passei. Mas desta vez viram ao vivo tudo acontecendo e puderam ver como que eu reajo quando algo ruim acontece na minha vida e eu sei o quanto eu inspirei pessoas a seguir em frente. Fora que é muito importante você ver quem tá na sua volta numa hora dessas. Mesmo os meus anunciantes sendo atacados, cada arroba que eu marquei, sofreram ataques, deixa de patrocinar ela, ela é mau caráter. E eles me procurarem e falarem, o seu caráter foi feito durante 20 anos, diariamente, na nossa comunidade. Nós conhecemos você, nós sabemos quem você é durante 20 anos, e não porque duas pessoas inventaram mentira na internet. Glória a Deus. E Mel respondeu essas perguntas polêmicas e ainda dizem que não tem processo nenhum, não é mesmo? Então ela respondeu essas perguntas, é muito dinheiro sendo gasto, justiça é coisa séria. Tem que ter dinheiro pra fazer o processo, não é mesmo? Ainda tem gente por aí que pedir para a Mel processar. Me processa, Mel, me processa. Imagina se a Mel realmente colocou você no meio do processo e depois não chora nas histórias. Mas treta boa, treta compartilhada, eu vim compartilhar essa treta só para vocês. E vamos ficar de olho nos histórias da Mel e no andamento do processo na justiça. Aqui nos Estados Unidos realmente é muito lento. A gente achou que era mais rápido, mas nem não, é muito lento. Posso ser que o Lauro do Brasil seja mais rápido, como disse a Mel, mas vamos ficar vendo os processos em andamento, vamos ficar acompanhando, não é mesmo? E quando tiver mais alguma notícia, vamos trazer para vocês sobre o andamento do processo. E se você viu algum blogueiro, alguma blogueira tretando por aí, mande para nós, porque treta boa é treta compartilhada. Não se preocupe, que nós mantemos as nossas fontes no anonimato, não vamos divulgar quem é as nossas fontes. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum babado, nenhuma treta, nenhuma notícia, porque treta boa é treta compartilhada. Já dá aquele like, deixa a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo, que para nós é muito importante. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até a próxima fofoca.